Vento Vantaninha Vento Vantaninha, me leve pra onde nasce a chuva Pra lá de onde o vento faz a curva Me deixe cavocar nos seus citatinos Nas revoadas, redemoinhos Vento Vantaninha, me leve sem destino Quero juntar-me a você E carregar balões pro mar Quero enrolar as pipas nos rios Mandar meus beijos pelo ar Vento Vantaninha, me leve pra qualquer lugar Me leve para qualquer canto do mundo Ásia, Europa, América Música Vento Vantaninha, me leve para as portas do céu Vou puxar as barbas de Deus Vento Vantaninha, me leve para os quatro cantos do mundo Me leve pra qualquer lugar Tu me deixe cavocar nos seus citatinos Nas revoadas, redemoinhos Vento Vantaninha, me leve sem destino Quero mover as pás dos moinhos E abrandar com o calor do sol Quero emaranhar o cabelo da menina Mandar meus beijos pelo ar Vento Vento Vantaninha, me leve pra qualquer lugar Me leve para qualquer canto do mundo Ásia, Europa, América Me leve para qualquer canto do mundo Ásia, Europa, América Me leve para qualquer canto do mundo Ásia, Europa, América Me deixe cavogar nos seus citatinos Nas revoadas, redemoinhos Vento Vento Vantaninha, me leve sem destino Quero juntar-me a você E carregar os balões pro mar Quero enrolar as pipas dos rios Mandar meus beijos pelo ar Vento Vantaninha, agora que estou solto na vida Me leve pra qualquer canto do mundo Ásia, Europa, América Me leve pra qualquer lugar Me leve mas não me faça voltar 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 Tchau, tchau.